Bom dia, meninas! Tudo bem? Bom, hoje eu trouxe pra vocês uma dica de presente. Eu estava procurando alguma coisa pra dar pras professoras da Julia, professora da escola, professora de balé, e todo ano eu dou a mesma coisa, todo ano eu dou só uma caixa de bombom, e eu queria dar alguma coisa diferente. E eu fui procurar na internet alguma ideia, alguma coisa meio crafty que eu pudesse fazer, e eu achei um vídeo, uma moça ensinando a fazer uma coisa muito legal, ela é americana, e eu achei super interessante, e eu comprei as coisas pra fazer pras professoras das crianças, e eu gostei tanto que eu resolvi fazer um vídeo mostrando pra vocês também, dando essa ideia, porque não precisa ser só pra uma professora, você pode dar pra um colega ser, uma amiga, é uma lembrancinha linda de Natal, e não sai tão caro, pra mim saiu uma média de 8 dólares cada um. Eu não achei tão caro, porque uma caixa de bombom normalmente eu pago uns 5, 6, então saiu mais ou menos na média. Então eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, que gracinha! É um vidrinho com coisas de manicure, então tem esmalte, tem palito, tem a lixa, tem o algodão, tem um cortador de unha, tá aqui, e tem o algodão que imita, né, tipo uma neve, alguma coisa assim, e que também pode ser usado na unha, ah, e tem esses pedezinhos aqui, que já vem já com acetona pra tirar a unha, pra tirar o esmalte, e gente, achei que foi super uma graça esse potinho, e que mulher que não gosta de ganhar, né gente, um kit assim de manicure, então eu achei super criativo, e eu fiz um vídeo pra vocês, então mostrando, vamos conferir? Ok, então pra fazer esse presente, vocês vão precisar de um vidro, um potinho assim, eu gostei desse aqui, porque o formato dele é quadradinho, e ele vai caber bastante coisa aqui dentro. Um potinho com tampa de vidro, uma fita decorativa, esmalte, lixa de unha, um cortador de unha, palitos de limpar a unha, e vocês podem ou colocar um vidro de acetona pequenininho, que caiba dentro do vidro, ou então, os pedezinhos que já vem já com acetona, no caso eu vou colocar eles, porque eu não achei nenhuma acetona que coubesse nesse vidro, ou então vocês podem colocar um vidro um pouco maior, que caiba um vidro de acetona aqui dentro. Eu já tinha comprado o potinho, e aí, por isso eu não achei a acetona pequena, aqui só tem umas acetonas grandes, ah, e vão precisar também de algodão, algodão de bolinha, pra enfeitar, tá bom? Então, vamos começar? Ok, gente, então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar no potinho as coisas ao redor, pra que elas possam ser vistas, Então, eu vou colocar os esmaltes, o cortador de unha, a lixa, a palitinha, e os dois pedezinhos. E agora a gente vai completar com o algodão. Se vocês acharem melhor, eu acho até que eu vou fazer isso, vou colocar essas coisas aqui depois, primeiro eu vou encher com o algodão. Agora sim, vou colocar aqui a lixa, vou colocar aqui os pedezinhos da acetona, e aqui o palitinho. Vou colocar aqui mais um pouquinho de algodão. E fechar. Aqui estão os potinhos, aqui tá o potinho já. Agora a gente vai colocar a fita. Então, mede, pra ver qual tamanho, mais ou menos, que você vai precisar. Corta. Eu gosto de fita de pano, tá gente? Eu não gosto de fita ou de pano, ou de cetim, mas não de fita de papel. Faz o lacinho. Faz o lacinho. A gente pode, como essa fita é bem grossinha, eu vou cortar ela aqui pra ficar naquele formato de fita mesmo, de presente. E tá pronto, gente. O nosso vidrinho de manicure pra dar de presente está pronto. E aí, gostaram? Bom, gente, esse então foi o vídeo de hoje. Foi uma dica de presente, de uma lembrancinha pra você poder fazer pros seus amigos, pra professora, ou pra quem você quiser. E fica super bonitinho, ficou uma gracinha. Eu gostei muito. Eu fiz pras quatro professoras da Julia. e espero que elas gostem. Espero que vocês também tenham gostado dessa ideia. E então tá bom, gente. Então não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo e de se inscrever no canal, no meu canal, do Virtuos de Plumazura. Tá bom? Então tá. Um beijo. Tchau, tchau.